Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Blue Bomber falando com mais um episódio da série de Mega Man Maker. E continuando aqui jogar com uma porrada de fases que os mandaram, a fase que hoje eu vou estar jogando é um tipo de remake, por assim dizer. Eu que eu joguei um remake assim já na segunda, mas em vez de ser a moda antiga vai ser... Mas é interessante até como ele reinterpretou, que é a fase leve aí de 50, 4, 4, 4, 5. Fase que foi mandada pelo Typhoon Man, que também é o Mega Man Maker Thailand. Aqui, eu já mando outra fase também que ficaram muito boas. Essa aqui que é a fase Hornet Man, até já desceria aqui uma vez pra testar. E é uma ideia bem interessante até, por assim dizer, é pegar a fase do Hornet Man e dar uma reinterpretada. Vamos conferir aqui, ver como ficou. Até que eu carregou rápido isso aqui. E é mais ou menos, até por assim dizer, não é full Mega Man 9, você põe em uma esporte da rasteira. Mas dá bem mais a vida da gente. Um espinho no fundo, assim, pode adicionar um perigo a mais. É como se eu estivesse jogando um... Um Kaizo Hornet Man. Opa. Kaizo eu vou e apanho pra bobagem. Vou ir pros ovinhos. Minha Nossa Senhora, vamos lá. Vejando, quando mostrava isso aqui, tava sobre um canto seguro, agora não tá mais. Eu morei, eu fiquei perdendo a vida. Caramba, não sabia o que dava pra bater nesse teto. Sério, eu sempre ficava receoso se acertar ou não e, tipo, eu nunca acertei. Tipo, você meio que é a primeira vez que isso acontece comigo, falando sério. Tipo, quando eu joguei Mega Man 9, eu morri, tipo... Não sei se é maneiro essa fase do Hornet Man, mas não assim. É, teologia totalmente dá pra acertar os espinhos lá em cima. Tá interessante aqui, ó. Presta atenção nas paredes. Do lado de arma, aqui. No original, você teria que acertar mais uma dessas plantas pra poder cair lá embaixo. Aqui? Não. Tá legal que ele deixou isso meio que escondido, assim. Pega aqui, até. Ela pega. Mas aqui, não. Calma. Tá, agora se concentrar aqui. Deixa eu ver com você. Ufa. Esse foi menos sofrido daquela vez que eu joguei isso aqui na versão... do Mega Man 9 mesmo. Mas o pessoal acha sacanagem que você está atirando ele nessa escada e ele meio que dá uma desviada para baixo. Olha lá, arma no Graffitman, passou o trabalho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí... Você também? Isso é chato! A falta de hornet bem, né? Toma! Sim, essa fases ficou legal, vai ganhar o joinha mesmo. Foi uma ideia legal, foi um twist legal em cima da fase do hornet bem. Tem que aproveitar, por exemplo, porque mini boss o hornet bem não tem, então teve que dar uma reaproveitada, tem nesses tesouros. Foi legal, ele reaproveitou o layout, mas pra fazer umas coisas novas na falta de recursos. Por assim dizer Já que na falta do que não tinha de recurso Você pode usar pra fazer algo novo Mais ou menos o que rolou na fase da segunda-feira Que era o remake Da fase do Block Man Só que foi feito bem antes dos updates recentes Ele teve que fazer um remake com os recursos limitados E isso foi uma parada interessante É uma boa fase Typhoon Man E se gostaram desse vídeo Faça igual eu Dêem seu like nesse vídeo pra ajudar Isso ajuda bastante o canal Deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo Comenta o que você achou da fase Compartilha o vídeo Se gostou do conteúdo e não é inscrito Se inscreve aí, aperta o sininho Tô fazendo vídeo de Mega Man Maker As segundas, quartas e sextas Terças e quintas tem live aqui no Youtube Lá pela noite, 8 ou 9 da noite Tem live Normalmente tô começando às 9 e meia Mas dependendo se qualquer coisa eu começo antes Chequem a comunidade do canal Porque se o Youtube não avisa quando tem vídeo novo Eu aviso por lá Deixa uma postagem avisando quando tem vídeo live nova Tanto aqui quanto na Twitch Porque eu também tenho um canal na Twitch Onde eu faço live de Mega Man Maker Todas as segundas-feiras E também me sigo nas minhas redes sociais Minha página no Facebook Minha página no Twitter Sempre deixo um aviso lá Quando tem live nova Tanto aqui no Youtube quanto na Twitch Minha página no Facebook Minha página no Twitter E também entrei no meu servidor no Discord Que é lá, além de vocês serem avisados Quando sair vídeo live nova Vocês também podem conversar com o pessoal Curte a Mega Man Maker E mandar sua fase Fazer um vídeo Passar um vídeo jogando sua fase Vai lá no cantinho Mande sua fase Deixa o nome e o vídeo da fase Ou tá fazendo um vídeo jogando ela Também pode deixar isso nos comentários Mas Geralmente o Discord Fica um pouquinho mais organizado Pra mim Mas enfim Falou pra vocês E se quiserem outra forma Ajudar o canal Chequem o link do padrinho Ou cliquem no botãozinho De se tornar membro Que com os dois preciais Isso ajuda muito a manter esse canal Mas enfim Por hoje é só Falou pra vocês Um abração E até a próxima Falou E até a próxima 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 E até a próxima